Olha, o cara foi um baita jogador. Dentro de campo, assim, ó, um baita jogador. E hoje, depois de encerrada a carreira, ele é um craque na solidariedade. Tô falando do ex-jogador de futebol Jorginho, ponta direita do Palmeiras, do Corinthians também, Grêmio, Portuguesa, isso lá em 70, 80 e até um pouquinho da década de 90 também. Agora, ele faz parte de um grupo de Marília que arrecada alimentos pra doação. É o grupo Amigos do Bar. Vamos conhecer. Jorginho acorda cedo, toma um café preto sem açúcar, acompanhado de um bolinho de chocolate. Não demora, passa a mão na chave, monta na caminhonete e sai. O destino é a Associação Amigos do Bar. Bom dia! A atividade de hoje começa com a montagem de cestas básicas. Passamos aqui, ó, né, cestas básicas. Em seguida, as cestas são entregues. É gratificante esse trabalho dele, não é a primeira vez que eu recebo. Inclusive, eu tenho um filho especial, tô desempregado, já vai fazer dois anos. E é muito gratificante receber. Jorginho Potinatti é um homem que se destacou nos gramados mundo afora. Foi jogador do Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Seleção Brasileira. Hoje, veste a camisa do Amigos do Bar, um grupo que se destina a fazer o bem, a quem tanto precisa. Como fazer um golaço num clássico, cara. Então, você vê muitas coisas que a gente acha que vê, mas não vê de verdade, né. Então, pra mim, tá sendo uma coisa maravilhosa, assim, de ver o realmente que tá acontecendo no nosso Brasil, na nossa cidade, do lado de casa. Então, isso é muito bom. Durante a sua vida profissional, o Jorge atuou num esporte coletivo, o futebol. Aqui na associação não é diferente. Um depende do outro. O entrosamento foi rápido. Jorginho é como se fosse um líbero. Atua em diversas áreas. Ele é uma pessoa muito simples, humilde e carismática. Então, o povo malense adora ele, né. Corintiano, São Paulino, Palmeirense, Santista. Independente do clube, o pessoal adora ele. Então, isso aí pra nós é uma grande vantagem, porque ele vai agregar, né. E vai dar mais credibilidade ao nosso grupo. Jorginho, que sempre ficou próximo da torcida, recebendo o carinho e o calor do povo, agora retribui. Ó, pega esse aqui também. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Aos 62 anos de idade, a sensação é como se a vida tivesse reservado pra agora, o melhor momento. Essa parte que eu tô vivendo hoje, eu acho que a vida nos prepara, né. Eu já tô com meus 62 anos, eu acho que passei por muitas dificuldades, com alguns tropeços na vida. Então, tudo isso ensina pra você chegar nesse ponto e fazer também esse trabalho. Seu Silvio, ao receber os donativos das mãos do craque, não se compreve. E eu agradeço essa cesta aqui que eu tô pegando, porque hoje nem óleo pra fazer comida eu tinha. Eu fiz ontem com manteiga. E tá feio o negócio.